Apoiá, chamai que nada assombrará Espírito Santo e Deus, vem, vem sobre nós Chai que nada assombrará Tudo que eu tenho a te ouvir dar É o quebrantado coração Aleluia! Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é o quebrantado coração Olha a igreja O quebrantado coração Mova o coração de Deus O quebrantado coração Sai do céu, dá a mão O quebrantado coração O quebrantado coração Traz do céu, dá a mão Conhecer a Deus em mais além É o quebrantado coração É o quebrantado coração O quebrantado coração O quebrantado coração Traz do céu, dá a mão Come o cor a bolsa Junto ISO O Senhor te enche, o Senhor te enche, o Senhor te enche. O Senhor te enche, o Senhor te enche, o Senhor te enche. O Senhor te enche, o Senhor te enche, o Senhor te enche.